Patriotas, 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 hoje é sério, denúncia, investigação, expose, expondo hacker que hackeou Bolsonaro, vai falar muita coisa, quem mandou, quem é que foi o mandante desse hack para hackear Bolsonaro, o que ele descobriu, o que ele descobriu do xandão, nosso cabeça de ovo, de outros deputados, de coronéis, muita coisa, assiste com a gente até o final, o vídeo é longo, mas você vai adorar, vai descobrir muita coisa importante, apoia Bolsonaro, já deixa o like em apoio ao presidente, se liga. A programação da Oliveira de Brasil, nesta terça-feira, para que nós pudéssemos tratar desse assunto, porque ontem o foco foram as questões locais, envolvendo a contratação do Patrick Brito, na condição de hacker, para espionar e hackear, vice-prefeito de Bauru, nove vereadores e um jornalista, esse assunto nós tratamos ontem, hoje o assunto trata em especial, nessa linha do tempo, que passa pela pré-candidatura, ou se inicia na pré-candidatura, do então deputado, Jair Messias Bolsonaro. Patrick, obrigado pela disposição, em conversar com a audiência da Oliveira de Brasil, Patrick. Eu que agradeço, Alexandre. O vídeo e a ordem são bons? Perfeito, perfeito. Patrick, eu gostaria de estabelecer essa linha do tempo, então, esse recorte começa em 2018, Bolsonaro ainda era deputado federal, era um pré-candidato à presidência da República, e o que já acontecia, no que tange o trabalho de hackeamento, de hackear, de espionar, o então deputado federal. Patrick, eu vou passar a palavra para você e peço desculpas, quando necessário for qualquer intervenção, para que a gente possa entender melhor as informações que você vem trazendo para a Oliveira de Brasil. Pode ser, Patrick? Pode ser, fica tranquilo. Vamos lá, então. Então, em 2018, seu primeiro semestre, ali antes da facada, eu estava em Porto Alegre, eu sou de São Paulo, e teve um contratante, que eu vou dizer se a polícia federal me ouvi, e aí eu hackeei, na época, o Bolsonaro. Na época, eu hackeei, inclusive, o roteador dele de internet. Que quem cuidava desse roteador, e eu vou citar algumas pessoas aqui, e alguns fatos bem específicos, porque se ele ouvir, ele vai confirmar, ele vai falar, o Patrick está certo. Na época, quem cuidava desse plano dele de internet, que era ali no gabinete dele, na Câmara dos Deputados, era um assessor do Eduardo Bolsonaro, que se chamava Elias de Araújo Macedo, inclusive a de Ceilândia, a esposa dele é professora, trabalha lá em Ceilândia também. E ali também eu hackeei, tomei o controle, na verdade, do site dele, bolsonaro.br, do site carlosbolsonaro.br, e quem cuidava disso era um cara que se chama Carlos Luiz Sarmento. E o login no provedor deste site era cls157. Então, na hora que ele vê esses dados, ele vai confirmar. Naquele momento, ninguém soube de nada, não é? Depois eu voltei para São Paulo, teve o episódio da facada, ele acabou durando o presidente. Em 2020, ele já como presidente da República... Patrick, então, Patrick, vou de primeira interrupção. Embora você vai guardar a informação de quem o contratou, qual era o objetivo naquele momento desse hackeamento? Você pode nos contar? Sim, descobri se tinha algum podre dele. Eu não achei nada. Eu não achei nada. Então, eu queria mostrar... Já era, talvez, encontrar indícios de algum erro, de algum crime, para tentar, talvez, chantagear durante a campanha, enfraquecer durante a campanha. Você entende que esse era o objetivo daquele hackeamento feito em 2018? Preste atenção, mais uma vez, comprovando que o nosso presidente é muito... Muito honesto. Então, deixa o like, gostei, o joinha. É importante aí, beleza? Mas, ele vai revelar quem mandou. Qual era o plano por trás disso? Vai revelar podres de generais, fotos expostas. Tá? Aí, vai falar sobre o Xandão, nosso cabeça de ovo. Muita coisa importante que ele descobriu nesses hackeamentos. Se liga só. Eu entendo não. Esse foi o motivo que foi medido. Olha isso. Eles contrataram... Ele vai falar quem, hein? O hacker vai entregar tudo. O hacker falou que contrataram ele justamente para tentar achar algum indício de corrupção em Jair Messias Bolsonaro. E não achou absolutamente nada. Absolutamente nada. Vai vendo. Por que contratou? Esse foi o motivo que foi medido. Eu queria mostrar aí o print número 3 e o print número 4. Daqueles links que você mandou pra gente, é isso? Das imagens. Das imagens que você mandou pra gente. Edson, ok? Número 3. Na hora que tiver tudo ok. Ok. Tá o 3 na tela. Pode falar, Patrícia. Fala. É o nome de Jodel Mons. É que eu não vejo. Exato. Exato. O 4 agora. 4 na sequência, por gentileza. Também na tela. É o Jodel Mons, não é? Exato. Esse é um dos contatos do Bolsonaro na época. Ele antes que é um coronel da reserva, ali do Rio de Janeiro. O Bolsonaro, quando vê, vai reconhecer. É, aí em 2020... Você tá mostrando isso pra mostrar pro presidente Bolsonaro que você, de fato, teve acesso ao equipamento dele, certo? Exato. 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 Eu tive acesso até um hotmail dele e até o e-mail dele de deputado, que ele fazia aquelas lives, não é? E, também que você me falou, que são muitas informações aqui, naquela época ele não foi único. E, também, teve também o Luciano Carlos Vivar, que era o presidente do partido pelo qual o Bolsonaro saiu candidato. Eu vou mostrar aqui algumas coisas. Eu vou mostrar diretamente aqui da minha galeria. Só um momento. Dá o like aí, pessoal. O pessoal tá esquecendo. Manda rosa. Bom, então, o que a gente tem da primeira informação, trazida pelo Patrick, o hackeamento do, então, deputado, Jair Messias Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. A contratação do trabalho do Patrick como hacker era pra tentar encontrar algo que pudesse impriminar ou prejudicar o presidente Bolsonaro na corrida eleitoral de 2018. Provas já foram colocadas no vídeo. E nada foi encontrado. Pois não, nada foi encontrado contra o presidente Bolsonaro. Pois não, Patrick? Dá o like aí, gente. Aqui são contatos. Não vai aparecer direito aí. Mas são... Eu até ouvi algumas coisas aqui, pra não aparecer. Contatos do Luciano Carlos Vivar, que é o deputado federal. Por exemplo, você tem aqui e-mails. Centro Naval, TRF1, Câmara, TRF1, outros novamente. Gente, aqui. Ou você tem, por exemplo, Alerj, que é lá do Rio de Janeiro. Mais um outro aqui, último, que eu vou mostrar aqui. Manda um arroz aí, fazer favor. Você tem e-mails aqui, por exemplo, presidência. Que o Luciano Carlos Vivar era o presidente do partido pelo qual o Bolsonaro é o seu candidato. Você entendeu, Alerj? Ele tá mostrando, provando que realmente hackeou e teve acesso a e-mail, a lista de contatos do Bolsonaro, de generais. De várias pessoas importantes ali. E qual era a trama disso tudo. Quem mandou ele fazer isso? O que ele descobriu? Você vai se surpreender. Apoia o Bolsonaro, não esquece. Deixa o like, é muito importante. E comente de que lugar do Brasil você assiste o canal, Patriotas. Tá, com a presidente. Aí já em 2020, o Bolsonaro já como presidente... Bom, crocodilos a gente sabe que são o quê? São traíras, né, cara? Não são confiáveis. Será que tinha ali uma ironia? Que doideira, hein? Vamos ver o que ele vai falar. E eu comecei a infernizar um cara que trabalha com o Bolsonaro. E eu falei pra ele quem que eu era. Inclusive ele me conhece. Que é este indivíduo aqui. Este aqui. Tem ele aqui do lado do Bolsonaro. O nome dele é Eduardo Alexandre Bacelar. Na época ele era coronel da Força Aérea. O comandante da base aérea de Brasília. Depois ele virou chefe de cerimonial do Planalto. Era ele o responsável por decidir quem que ia entrar no avião presidencial. O Otávio Nabi. Tem uma outra foto dele aqui. São todas... Essas fotos aqui são todas fotos haqueadas. Tem uma foto dele aqui. Ele está aqui. O Bolsonaro está aqui descendo. Valeu, senhor. O avião presidencial. Gratidão. Aqui em Israel. Quando o Bolsonaro foi pra Israel lá visitar o Benjamin Netanyahu. E... Com as outras fotos aqui também. Você tem a mãe e a esposa desse coronel. Elas foram visitar o Bolsonaro. Você tem aqui a mãe dele. O ministro Paulo Guedes. Da economia na época. E aqui você tem umas fotos que eles fizeram com o Bolsonaro. Está aqui o Bolsonaro. Está aqui a mãe dele. Está aqui o Eduardo Alexandre Vazelar. Está a esposa. Ele é médica veterinária. Metiu um cargo ali no Ministério da Agricultura. Valeu, Sushay. Obrigado. Galera, você tem noção, Patriotas. Que essas fotos são hackeadas. Não são fotos que estavam em rede social. Não. Foto que ele pegou no WhatsApp, em e-mail, generais. Expondo toda a verdade, cara. E não descobriu nada do Bolsonaro. Mas descobriu coisa importante aí. Até do general Mourão. Que era assim com o Bolsonaro. Pegou ele traindo lá. Você vai ver. Então, pessoal. Em apoio ao Bolsonaro, que é super honesto, cara. Deixa o gostei. O like é muito importante no vídeo. Deixa o gostei. Compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas. Tá? Vamos continuar. Onde? Onde você encontrou essas fotos? No celular do coronel Vazelar. Ok. São fotos da maioria dele. E não são fotos de rede social. E aí, este coronel... E sabe o que foi? Este coronel, ele manda ir atrás de mim. E aí, eles vão atrás de um jornalista que eu conhecia na época. Que chama Fabiano Gol. Que é um jornalista radicado em Praga, na América Tcheca. Eles, quem eu falo, é um cara que se chama Marcelo Curtado. Ele é diretor de operações da ABIN. O RAC está entregando. Ele tem que ter próprio e-mail e tal. O Alexandre Ramagem também chegou ao conhecimento dele. Ele manda investigar. É quando os policiais vão atrás de mim. Em Arassatuba. E depois eles vão para Florianópolis. A gente se encontra em Florianópolis, indo para o restaurante. Não tinha inquérito. Não tinha nada. Não encontro. Até um advogado falou para mim na época. Patrícia, que não vai se contratar. Porque polícia quer polícia intima. Polícia não chama para bater papo no tempo. Mas eu mesmo assim, eu fui. Eu falei, é melhor do que comandar. A gente conversou e tal. Eu contei tudo. Eu abri o jogo. Eles não fizeram nada. Nada. E eu fiquei sabendo. E entendo eu que tanto a contratação de 2020... De 2018. Como a contratação de 2020. Isso já é um crime. Isso já deveria ser investigado pela Polícia Federal. Porque hackearam. Primeiro, contrataram você para hackear o celular de um deputado federal, pré-candidato à presidência. Do presidente de um partido que, naquele momento, era o partido do presidente Bolsonaro. De um coronel da Força Aérea Brasileira. Do presidente, então, já eleito presidente Bolsonaro em 2020. Tudo isso você fez mediante contratação. E a Polícia Federal deveria tentar entender, ao te ouvir, quem contratou para entender os motivos e aplicar a punição para esses. Entendo eu que é essa dificuldade que você está tendo de tentar fazer com que a Justiça, a Polícia Federal, aqui no Brasil, te ouça. É isso? Escuta aí, gente. Exato. Exato. Até que na tela. Eles não fizeram nada. E olha, detalhe. Não adianta falar que é mentira, porque há testemunhas. Há mais uma testemunha. E há e-mails trocados com este, então, diretor da ABIN, que estava passado pelo Alexandre de Moraes. E o Alexandre Ramagem, que era, então, o chefe da ABIN, até que o Bolsonaro queria indicá-lo para ser o delegado-geral lá na Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, ele mandou encerrar tudo. Mandou encerrar tudo. Não aconteceu nada. Tinha conhecimento. Então, assim, o Bolsonaro tem razão quando ele diz que o sistema de inteligência dele não funcionava, o oficial. Ele tem razão. É porque era pífio. Era pífio. Agora, o mais grave. O mais grave é isso. Eu queria... Só deixa eu ver aqui nas imagens. Tudo isso, depois, foi relatado oficialmente às autoridades. Mas um pouco antes. Isso aí era primeiro semestre até início do segundo semestre de 2020. Esse encontro com a Polícia Federal foi em julho de 2020, que estava em Florianópolis. Valeu, eu sou chá. No mundo de Florianópolis, eu fui para Brasília. Para Brasília. E lá em Brasília, mediante contratação também, eu haqueei o Mourão, vice-presidente Antônio Hamilton Martins. Mourão, melancia. Raqueou melancia, Mourão. Também descobri algum podre dele. E aí eu achei algumas coisas interessantes. É agora, hein? Lema do Mourão. Traíra. Né? Do governo Bolsonaro. Nossa! Ó, que surpresa encontrar uma podredão do Mourão, né? Vamos ver. Vamos ver o que ele descobriu. Vou pedir depois para mostrar aí, só um momento. Bom, por exemplo, na época o Mourão estava com Covid, né? Isso aqui é público. Então, foi até fácil. Porque como ele não estava mexendo no celular, ele não pôde fazer nada. Porra, aqui o e-mail dele. Eu tomei um Facebook dele. Não é esse Facebook de curtir. É um Facebook pessoal para os amigos. Eu tirei dele. Então, esse Facebook, essa conta de e-mail. Eu asturei toda a conta bancária dele. Então, uma conta de banco do Itaú. Com limite lá. Apartão de crédito de 50 mil reais. Né? Para ele vai saber que é verdade. Eu vi que ele tinha um apartamento, inclusive, no Rio de Janeiro. Né? Eu peguei até as contas na Operadora Light. Né? Lá de Luz, no Rio de Janeiro, do Mourão. Né? Eu vi, por exemplo, e-mails. Quando o militar, ele ia subir de posto. Aí o Mourão dava, assim, tipo uma carta de recomendação. Falando, ah, eu servi com esse cara em tal lugar. Eu conheci o pai dele, que também foi das Sociedas Armadas. Eu vi um e-mail muito interessante. De quando o Mourão... Na verdade, era um rascunho. De quando o Mourão, ele nem era vice-presidente. Nem era candidato. Era um pré-candidato. Ele era presidente do clube militar. Falta quando ele saiu que ele estava na reserva. E aí um jornalista pede para ele dar uma entrevista para falar mal do Bolsonaro. Aí ele fala assim, olha, eu não posso dar essa entrevista. Por quê? Porque eu não posso agir com deslealdade com o Bolsonaro. Isso é o e-mail dele. A prova de que ele não tramava contra o Bolsonaro. Né? Como muitas pessoas dizem. E eu queria mostrar aí... A agenda 1. A imagem 1, é isso? A agenda 1. Entre as imagens. A agenda 1. Edson? Ok. Vamos ver. Isso aí... É... É a agenda telefônica do Mourão. Do iCloud. Então, por exemplo, você vê ali. Assistente de gestão, coronel Cantagalo. Assistente do governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul. Por exemplo, assistente do general de exército, Benardi. Mostrando que você teve acesso à agenda do Mourão, né? Exato. Agora a agenda número 2. A número 2? Pois não, Edson. Ok. Na tela. Então, por exemplo. Também, ó. Assistente do general de exército, Vilas Boas. Agenda número 3. Agenda número 3 na tela também. Tá. Isso aí são arquivos. São arquivos como você baixa ele no celular. Aí, a agenda número 4. Na tela também. Aí você tem telefone. Olha aí que interessante. Flávio Bolsonaro. Lerif Deves, que era o presidente do PRTD, que era o partido do Mourão. Andréa Sati, jornalista da Globo News. A número 5, por favor. Número 5. O Edson está providenciando. Está na tela. Tá. Então, você tem aí telefone Bebiano. O Gustavo Bebiano. Eduardo Bolsonaro. Olha que coisa interessante. A número 6. Agora, a número 6 na tela também. Patrick, vou interromper para uma pergunta. Está ficando claro para mim que o que a gente precisa entender, e eu entendo que, para a tua segurança, você vai contar para a Polícia Federal, desde que a Polícia Federal queira te ouvir. Está ficando claro para mim que nós precisamos entender quem te contratou. Isso para mim está muito claro. Quem é que contrata um hacker para tentar encontrar podres do presidente Bolsonaro, que não foram encontrados, e do vice-presidente da República? Então, para mim, está ficando muito claro que essa pergunta, e que, para a tua segurança, você vai responder em juízo, num depoimento para a Polícia Federal, é essa pergunta que fecha toda a conta. Por quê? Quem contrata, contrata o executor. Mas nós temos um mandante, e é o mandante que nós precisamos entender quem é. Se nós entendermos quem contrata Patrick Brito, a gente muito provavelmente passe a primeiro poder investigar de fato, e se chegar à conclusão, punir de fato quem te contratou. E como você coloca, na dosimetria exata entre quem é mandante e quem é executor. Agora, Patrick, eu volto um passo atrás, porque você passou rapidamente pelo ramagem. Eu queria entender, até mesmo porque a gente precisa deixar claro, que o nosso objetivo é esclarecer, a partir da tua versão, e abrir o microfone para o ramagem, a qualquer momento, para que ele venha, inclusive, falar conosco. Agora, qual é o papel do ramagem nisso? Qual foi a tua percepção, diante da decisão, por exemplo, que ele tomou? Fale mais sobre essa relação e as consequências dela, sob o teu ponto de vista, Patrick. Por favor. Olha, eu fiquei muito surpreso. Inclusive, na época, eu fiquei com medo, né? De ele tomar algum tipo de providência. Mas eu fiquei muito surpreso. Não tomou providência nenhuma. E detalhe, tudo aquilo que eu extraí do seu Ardo Bolsonaro, eu passei por esses policiais federais, que o ramagem e o Marcelo Coitado da BIM mandaram para falar comigo. Peguei para eles e não soube de mais nada, não soube de instalação de inquérito, nada, nada. Isso foi em 2020, em 2024. Não aconteceu nada. Então, assim, me causou muita surpresa, não é? Como que o cara, que é o chefe de serviço de inteligência do Brasil, tem conhecimento de um fato grave desse, né? Você imagina se eu hackei um rote ou um bike, né? Estava fudido. Não tinha lugar para nos poder, né? Porque eles iam atrás de mim até o inferno. Do presidente do Brasil, não. Você entendeu o que ele está falando? Como é que é? O Brasil é uma bagunça sempre manipuladora? Ele acabou de falar. Realmente é inadmissível entender um negócio desse. O cara vai lá e hackeia deputados, coronéis. E até o presidente da República. Em 2018, ele hackeou o Bolsonaro como deputado. Em 2020, já como presidente. Como ele mesmo disse ali, que o Bolsonaro teve que trocar de telefone, salta de reportagem na época. E não acontece nada com o cara desse. Ele deixou bem claro. Se fosse os Estados Unidos, eles hackeassem o Biden, na hora, dava um merdelê total e iria para a cadeia. Aí eu te pergunto, por que que está de boa? Porque tentaram descobrir ali algo contra o Bolsonaro e não acharam nada. Mais uma vez, mostrando como o nosso presidente é honesto. Então, em apoio ao Bolsonaro, você aí, meu amigo, você, minha amiga patriota, deixe o joinha, o like, o gostei, compartilhe esse vídeo e diga de que lugar do Brasil você assiste o canal. Vamos continuar. Tem muito uma revelação aqui. Agora, em algum momento te perguntam, perguntaram para você quem te contratou? Porque essa pergunta, o que o SCAT faz agora é querer saber quem te contratou. Só que, entenda, quem me ouve agora, quem me assiste agora, o que nós estamos fazendo é dando a possibilidade do Patrick dizer para o Brasil o que ninguém quis ouvir até agora, o que ninguém quis divulgar até agora. Não vai caber a Uri Verde, Brasil, divulgar. O que vai caber é a Polícia Federal decidir investigar. É isso que cabe. A minha relação com o Patrick aqui é a relação de um entrevistado e de um entrevistador, de quem está disposto a contar algo que aparentemente ninguém quer ouvir, e a imprensa fazendo o seu papel. Nada além disso. E lembrando que todos os citados aqui têm espaço para conversar com a Uri Verde, Brasil, a qualquer tempo. Mas o que te assusta nesse caso é que não houve interesse em investigar. É isso, Patrick? Não houve. Eles perguntaram quem contratou. Eu disse, não houve. E detalhe, detalhe, muito importante. Voltando um pouco, em 2018, eu monitoro o Bolsonaro e um tempo depois ele levou uma facada. Será que quem mandou, se houve um mandante, foi a mesma pessoa que me contratou? Porque há uma coincidência nessa história. Você lembra que Diego Bolsonaro levou uma facada? 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora. 6 de setembro é o dia do aniversário. Um dia marcante para você. Coincidência. Agora, se existir essa relação, ou para acaso exista essa relação, precisa de investigação. E é essa dificuldade que você está encontrando. Quer dizer, você na condição de contratado, e me perdoe, mas eu preciso usar esse termo, pratica o crime do hackeamento, você coloca-se à disposição para contar para a Polícia Federal e não está sendo ouvido. Talvez esse seja o cerne da nossa conversa de hoje, é isso? Exato, exato. Aí, só para voltar um pouquinho, eu comecei depois a planejar, falei, eu vou sair do país. Haquei Bolsonaro, haquei Mourão. Depois, nessa agenda aí, você vê, por exemplo, você tem telefones importantes aí. Você tem, por exemplo, Braga Neto, que depois virou ali candidato a vice-presidente Bolsonaro. Se você for ali na agenda, só para concluir essa parte, eu já vou entrar. Pois não. Na número 7, você tem, na agenda número 7, você tem General Ed Goin, que foi ministro ali do Michel Temer, também nessa parte aí da defesa. Você tem Dudu Pazuello, General Eduardo Pazuello, foi ministro da saúde. Se você vai na agenda número 8, para finalizar, mesma coisa. E aí, o que acontece? Em 2020, eu coloco uma coisa na minha cabeça. eu tenho que sair do Brasil. Tenho que sair do Brasil, porque eu não sei se a polícia está investigando, porque às vezes a polícia está investigando, Alexandre, e a gente não sabe. E quando você vê, a polícia está na tua casa. Ou o contratante vai tentar me eliminar. Bolsonaro já levou uma facada, trouxe uma facada do presidente e acha o presidente, você imagina, o que vai fazer comigo? Aí eu começo a planejar a ser do país. Aí tem aquele caso do hackeamento do prefeito, lá de Araçatuba, que ali de Brasília eu vou para Ribeirão Printo, o pastor José Lido Printo, depois eu vou para a escola e minha família. E aí eu sou alvo de um mandado de busca e apreensão. A gente está em dezembro de 2020, a gente vai para janeiro de 2021. O mês seguinte, o ano seguinte, eu sou alvo de um mandado de busca e apreensão. Nesse mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil de São Paulo prende um computador, um celular, dinheiro e passaporte. É a imagem chamada de mesa. Se puder colocar aí, onde a imagem é mesa. A gente já está providenciando já. Deixa o like aí, galera. Vamos subir o like aí, ó. O Edson está colocando na tela já. Bom, e até aqui, é importante a gente recapitular, essa audiência rotativa já está no ar. Eu já vou pedir para você descrever a imagem, Patrick. Hackeado em 2018 e hackeado em 2020, nada foi encontrado que pudesse comprometer o presidente Bolsonaro. Talvez seja um ponto bastante importante desta conversa. Agora, quem contratou é o que a Polícia Federal tem que encontrar como resposta. E não vai ser dada aqui. Isso é uma... É algo que protege, inclusive, a vida do próprio Patrick. Mas, Patrick, na tela, a imagem mesa. Deixa a imagem aí. Só uma parte. Eu até acho meio estranho todas essas acusações contra o Bolsonaro. Olha, os meus métodos, eles são muito mais eficientes que o da Polícia Federal. E eu não achei nada. Inclusive, o Bolsonaro, ele foi uma grande decepção para mim como hacker. Porque se hackear o cara, para achar alguma coisa, usar e ganhar dinheiro. Não achei nada. Nada. Nada de comprometimento. Nada. Essa imagem aí é dos meus objetos aprendidos. aí em janeiro de 2021, pela Polícia. Ou seja, ou seja, é um cara de pau, né? O que ele deixou bem claro é eu fiquei chateado. Ele queria achar algo de Bolsonaro para tentar tirar dinheiro dele, né? Chantagem. Ele pôs, ó, tem isso, isso e isso. Na verdade, ele ia entregar os mandantes, né? Mas, você entendeu. Mostra o quanto o nosso presidente é mito demais, né, cara? Polícia, se amamos, Bolsonaro. Tamo junto. Deixe seu joinha, seu like aí pro Bolsonaro. Polícia Civil de São Paulo. E aí, não é? O delegado de polícia, Carlos Henrique Cotaite, não é? Ele vê no meu celular aí o e-mail do Moldão, né? Ele vê as coisas do Bolsonaro, né? E ele se interessa, né? Por essas minhas habilidades. Pô, porque eu sou o cara hackeiro vice-presidente, sou o cara hackeiro presidente, e quem que esse cara não pode hackear, né? O céu é o limite. E aí, ele me propõe um acordo. Aí, ele fala assim, olha, Patrick, eu vou devolver o dinheiro e os passaportes e você vai trabalhar pra mim. Aí, eu falei pra ele, beleza, só que eu vou trabalhar à distância, porque eu preciso sair do país. Aí, eu queria colocar a imagem aí, a imagem LACRE 1 e depois a imagem LACRE 2. Já estamos providenciando. Patrick, enquanto o Edson coloca na tela, tem uma pergunta de um ouvinte que diz assim, por que você está divulgando isso só agora? Isso tá no inquérito quase, há dois anos. Então, você já contou isso pra alguém, mas depois decidiram não continuar a investigação, é isso? Contei pra polícia federal, quando o Bolsonaro ainda era presidente, pra polícia civil, quando o Bolsonaro ainda era presidente, e arquivaram tudo. e eu vou provar aqui o nosso próximo tópico. Nada. Nada. A única coisa que eles querem é a minha extradição. É a minha extradição. Eles querem como loucos a minha extradição. Eles querem... Aqui o então ministro Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, mandou 17 cartas em inglês pra Justiça da Sérvia pedindo os meus celulares. Eu fui, tive uma audiência com a Juíza recentemente, ela queria prender meus celulares, que a embaixada do Brasil tem, a gente já não sabe. Agora, eu tô fora do país, eu tô com meus passaportes apreendidos, né? E eu vou ficar o quê? Longe da minha família? Sem celular? Vou ficar aqui incomunicado. Eu tô respondendo, eu tô com medida cautelar, com o Alexandre, que me impede de usar a internet, que me impede de usar o WhatsApp, eu e minha mãe. Por quê? Porque eles querem me deixar preso e sem comunicação, não é? Eles pedem quebra de sigilo dos meus advogados, porque eles não querem que eu tenha advogado. Então, o que que eles fazem isso? Pro Patrick não falar. Pro Patrick não ter voz. Então, é sem advogado, é sem imprensa, é sem contato, é preso. Por quê? Porque se eu falar, eles não tem como cuidar, né? Patrick, eu volto ao sábado, dia 13, e o ataque ao presidente Trump. E vou estabelecer uma relação aqui, e eu quero ser bastante claro no que vou dizer, mas tentaram tirar a vida do presidente Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018. e tentaram tirar a vida de Trump no último sábado 13 de julho de 2024. Entendo eu, e seguindo etapas, inclusive de linhas de investigação, de pessoas que tentaram de fato, entender o motivo pelo qual sábado Trump sofreu um atentado, é porque todas as etapas estabelecidas pelo cronograma do sistema foram cumpridas, foram cumpridas, e nada aconteceu com Bolsonaro, nada aconteceu com Trump, então a solução é a morte. A solução é a morte. Eu estou estabelecendo aqui um paralelo, e que se faz necessário, entre 6 de setembro de 2018 e Bolsonaro, 13 de julho de 2024, Trump, por quê? O que o Patrick está querendo me dizer é, fui contratado para encontrar podres de Bolsonaro e não encontrei. Até agora eles estão tentando encontrar podres do presidente Bolsonaro e não estão encontrando. Aí toma... Não, eles acharam. Não, eles acharam. Eles acharam. O Bolsonaro, ele foi indiciado e vai ser condenado e preso por causa de uma palavra de 5 letras, selva. O inquérito tem milhares de páginas, mas ele disse selva, aí ó, é o culpado. É uma coisa inacreditável. É um absurdo. É um absurdo. Então, que fique claro que a gente está estabelecendo uma relação e que a Polícia Federal se coloque à disposição para ouvir o Patrick, para a gente, de fato, desequivar a questão do Adélio Bispo e que a gente entenda se há alguma relação que mereça investigação entre quem contrata Patrick para hackear, nada encontra e o cronograma precisa ser cumprido e a tentativa de eliminar um candidato como Jair Bolsonaro. Então, nós precisamos da resposta e é por isso que, diante de todos os riscos, Patrick está aqui conversando com a Oliveira de Brasil. Pois não, Patrick, vamos dar sequência. Se você vê o LAC 1 e a imagem LAC 2, isso aí é onde que está o dinheiro e os passaportes apreendidos. A Polícia Civil aprendeu de um suspeito de crime de extorsão contra o prefeito e a primeira dama de Aracetuba, dinheiro e passaporte, e eu falei que eu ia sair do país, que está... Nada roda aí, pessoal. Eu falei que ia sair do país e mesmo assim eles devolvem. Eles aprendem na sexta-feira e devolvem na segunda-feira. Aí, se você for na imagem restaurante, ela já está no ar, na imagem restaurante. Na tela, na tela agora. Tá. O de Rosa, no centro, este é o delegado, Carlos Henrique Contradi, com quem eu fiz acordo para trabalhar. Este aí é o delegado que o Tarcísio não toma providência e não tira do cargo. Porque não adianta que o Henrique vem falar que está investigando. Óbvio, maravilha que ele está investigando, mas não vai tirar do cargo? Essa é a pergunta que eu faço. E aí, antes da gente ir nessas questões, eu queria abordar um fato muito grave. Eu queria que eu colocasse a imagem globo, a imagem globo, por favor. Ela já está? Globo, é isso? Vai colocar na tela agora. Só um minuto. Dá o like aí, galera. Está providenciando aqui. Manda rosa aí, gente. Na tela. Olha, saiu tanta coisa que eu disse no site, depois de eu lançar uns prints aí, e por que que essas coisas, né, que saíram contra ele, relacionadas a mim, por que que essas coisas não saem na Globo, né? Porque é grave. Um hacker que trabalhava para a polícia civil, aí o hacker vai para o Leste Europeu, é preso pela Interpol, aplica para a Zille e tal, é uma história de filme, né? Por que que isso não sai na Globo? A explicação está aí. O Kotait, né, primeiro, por que que não acontece nada? Por causa daquela relação que eu já te falei, o primo dele, que é o primeiro suplente da Mara Gabrile, aquela senadora do PSD, que é o Alfredo Kotait-Nepo, né? Que foi secretário do Gilberto Kassab quando o Kassab foi prefeito de São Paulo. E o Kassab, que é secretário do país. Patrick, teu áudio está ficando longe, está difícil de te ouvir. Tá. E, é, por que que não sai na Globo? O Kotait, ele conhece um jornalista, um repórter da Globo, que se chama Maurício Ferraz. O Maurício Ferraz é o da direita, tá? E ele conhece um produtor do Fantástico, que é o do meio de branco, que se chama Evandro Siqueira. O Evandro Siqueira, ele é casado com uma mulher que se chama Mariana Andolfato. A Mariana Andolfato, ela é dona de um hotel em Araçacuba, que é o Mariat Plaza Hotel. O Kotait, ele é um delegado do interior. Ele tem sete ou oito reportagens no Fantástico, que eu contei, né? da Operação Raio-X e de outras coisas. E, quando eu procurei a revista Piauí, não é? Para contar toda essa história, o Kotait, ele entrou em contato com o Maurício Ferraz e pediu para ele ligar para o Alan de Abreu, da revista Piauí, para não publicar matéria. Não é? E isso não é ilação, está no inquérito. Ele próprio confessou quando depois, está no inquérito. Eu queria mostrar o link número dois, segundo link. Enquanto o Edson prepara, uma pergunta de outro ouvinte. Você está usando o Dauri Verde para prejudicar o Ramagem? Pergunta da audiência, Patrick. Olha, eu não. Ele que tem que explicar a atitude dele, né? Essas e outras, né? Inclusive, ele grava os outros, né? Eu estou contando o que aconteceu e eu tenho que comprovar. Agora, ele tem que explicar, né? Ele não manda investigar, ele faz reunião com o Bolsonaro e ele grava, né? Ele tem que falar qual é o lado dele, qual que é o time dele, não é? Ainda mais o cargo que ele ocupava, né? Agora, eu estou de data do Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Eu vejo muitas pessoas, né? Vão lá, tiram... Agora, recentemente, o Bolsonaro foi para a Sapuba, né? Uma cena até muito engraçada, né? Ele estava lá na caminhonete, ele, o Tarcísio, o Lucas Aná, que sempre apoiou ele ali. E aí, quem que quer subir na caminhonete? O prefeito de Arassatuba, o Dilador Borges, né? Mas fizeram o DC, fizeram o DC. Eu fiquei com vergonha alheia, por quê? Porque o Dilador passou oito anos falando mal do Bolsonaro, principalmente na época da pandemia, do PSDB puxar saco do João Dori, entendeu? Aí, na hora que o Bolsonaro vai para a Sapuba, porque todo mundo lá é para o Bolsonaro, né? O interior de São Paulo inteiro é de direita, aí ele vai lá e quer tirar foto com o Bolsonaro, aí não dá, né, filho? Patrícia, se você fala mal, você pode tirar foto com o cara. Tem uma outra questão, o... na tua versão, Ramagem, tem a informação, a pergunta do ouvinte é, deixe claro, se você disse ao Ramagem quem te contratou, o Ramagem tem a informação de quem te contratou? Eu disse para os policiais federais Wagner Soray, que foi ele, o Alexandre Ramagem, e o diretor da Abine, Marcelo Furtado, que mandaram falar comigo. Tá, então ele não ouve diretamente a tua resposta, mas orienta que você procure um policial para que ouça a tua resposta, é isso? Isso, isso, exato. E o Marcelo Furtado, ele procurou esse jornalista, Fabiano Gogo, que eu conhecia, eles trocaram e-mails, esses e-mails existem até hoje, foram compartilhados, inclusive, com a polícia. e ele não tomou providência. Porque eu tinha compartilhado isso com o jornalista para publicar, esses arquivos, ele manda arquivos do Bolsonaro, inclusive contas de telefone de uma casa do Bolsonaro lá em Bento Ribeiro, e... Oxi! Ah, rapaziota, aí tem, olha isso, o vídeo saiu do ar. Privaram o vídeo do hacker? Ou então, ou seja, ele falou demais, né, cara? Olha isso, Patriotas. Gente, compartilha esse vídeo agora, para a verdade enganar mais pessoas, olha lá. Não deixe que acontecesse lá, olha lá. Privaram o vídeo do nada. Patriotas, mostra o quanto o Bolsonaro é honesto. Deixa o like, o joinha, é muito importante de que lugar do Brasil você assiste. Bolsonaro, estamos juntos com você mais do que nunca. Nenhum hacker conseguiu aí pegar algo de um cara que não tem nada de errado. Te amamos sempre, cara, Deus te abençoe sempre, Bolsonaro, eu sou a família desse canal aqui, olha isso. Rapaz do céu, Privaro, aí tem, hein? Compartilha esse vídeo para chegar mais pessoas. Até o próximo vídeo, tchau, com Deus. Ah, rapaz, essa foi brava, hein?